5 5 5 são os nossos sentidos Mas o que realmente faz sentido? Os 5 sentidos são fundamentais. Propiciam nosso relacionamento com o ambiente. Com esses sentidos, o nosso corpo percebe o que está ao nosso redor. E isso nos integra com o ambiente em que vivemos. MOON 2009 Exclusive Five Senses Primeiro sentido Tato Experiências únicas Quando tocamos em alguém ou somos tocados até mesmo pelo frio do ar ou calor do corpo. Beije Segundo sentido Audição Sussurros e gritos Palavras Música A sonoridade convence e envolve Dance Dance Terceiro sentido Visão Gera estímulos aos outros sentidos. Luzes e imagens fazem o ambiente ao seu redor ficar vibrante. Acorde Acorde Quarto sentido Olfato Aromas são como um cartão de memória. Ao sentir uma fragrância, você se conecta com o momento só seu. Sinta o nosso aroma. Leve um pouco de MOON. Inspire Inspire Quinto sentido Paladar Novos sabores causam desejos. Prove um delicioso beijo que esquenta, que arrepia, que faz você fechar os olhos. Brindar faz você num único ato realizar todos os cinco sentidos. Brinde e aproveite a noite. Brinde e aproveite a noite. MUM 2009 Exclusive Exclusive Five Senses Exclusive Five Senses Exclusive Five Senses Música Música